Oitava trilha do Açaí, dias 29 e 30 de abril em Açailândia. Oitava trilha do Açaí, dias 29 e 30 de abril em Açã, dias 30 e 30 de abril em Açã, dias 30 de abril em Açã. Tchau, tchau. Tchau. A realização você já sabe e conhece, Trilheiros de Açailândia. Preparem-se para gostar, muita adrenalina, emoção e os piores caminhos aguardam por você. Tchau. 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 Tchau.